Desde que eu vi essa música quando eu era criança, eu imaginei já o filme que seria possível fazer com essa música. E eu tenho uma expectativa enorme que o público abrace a nossa versão do Eduardo e Mônica. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM. Eu conversei com o cineasta brasiliense René Sampaio, diretor do filme Eduardo e Mônica. O filme estreia nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira. Vamos ouvir. René, uma longa estreia no dia 20 em todo o país. Qual é a expectativa para essa estreia? A expectativa é imensa. Eu sou fã, enorme fã de Renato, da música. Desde sempre, desde que eu ouvi essa música quando eu era criança, 12, 13 anos, eu imaginei já o filme que seria possível fazer com essa música. Acho que todo mundo tem o seu próprio filme no coração. E eu tenho uma expectativa enorme que o público abrace a nossa versão do Eduardo e Mônica. Cada um tem a sua e vai ter mais uma agora para se emocionar no cinema quando for assistir. Depois do sucesso de Faroeste Caboclo, você adaptou esse clássico da Legião Urbana, que está aí tão presente no imaginário dos brasileiros, principalmente para quem viveu em Brasília. O que influenciou a levar essa história para as telas de cinema? Bom, como brasiliense, é uma honra enorme poder fazer um filme tão particular, sobre uma história tão importante para a nossa cidade, da banda de rock mais importante do rock brasileiro, que também é brasiliense. Então, fico muito feliz de poder retornar à Brasília com essa história e feito por um brasiliense também. Sobre como é que foi que se deu o desejo, não é isso, de fazer esse filme. Foi uma coisa muito natural, depois de ter feito o Faroeste Caboclo, que foi um filme de escolha da minha vida, de começar como diretor, fazendo esse filme. Era um filme que eu sempre quis fazer. Quando eu tinha 14 anos, eu ouvi essa música, era o Faroeste, e falei para um dia, quando eu for diretor, que eu já achava que ia ser, eu quero que seja o meu primeiro longa. E, naturalmente, depois, eu também sempre quis ver no cinema o Eduardo e Mônica, e sempre foi uma história que me emocionou, uma história muito solar, uma história muito divertida, e eu achei que poderia fazer também esse filme. Fizemos aí o Eduardo e Mônica, baseado nessa obra, nessa poesia do Renato Russo. Os atores Gabriel Leone e Alice Braga são protagonistas desse filme. Como se deu o processo de escolha desses e de outros nomes para o elenco, Renê? Eu acho que não tinha um casal mais perfeito para o Eduardo e Mônica, e é uma coisa que a gente vai descobrir durante. Todo mundo se abraçou para fazer o filme. O Leone se entregou na composição do personagem, ele tinha 25, 26 anos, e fez um garoto de 16. A Alice Braga se entregou para a relação dos dois. Eu acho que o mais bacana do filme é como eles construíram nos olhares, nos silêncios, essa relação. E eles foram escolhidos, acho que pelo próprio Eduardo e pela própria Mônica, sabe? A gente tinha, a Alice mesmo teve problema de agenda, ela entrou no filme e saiu do filme algumas vezes, mas no final a gente conseguiu fazer com que casasse a agenda para ela. E o Gabriel Leone, você sabe, ele fez um teste muito ruim para o filme, ele que fala isso. Ele fez um teste muito ruim, ele percebeu que o teste foi ruim, e aí ele ligou para a produtora de elenco no mesmo dia e falou, olha, eu não fiz um bom teste, eu quero voltar. Quando ele falou que ele queria voltar, eu falei, cara, um cara quer fazer um teste duas vezes. Ele deve ter alguma coisa para dizer sobre esse filme. A gente falou, pode voltar. No dia seguinte ele fez um teste incrível, convenceu todo mundo. Então eu acho que ele estava muito nervoso, porque o Paulo é legionário, ele sonhava em ser o Eduardo desde criança, o pai dele apresentou a legião urbana para ele. Então ele ganhou o papel na raça, no talento, claro, com um grande teste, mas lutou muito para fazer e fez o segundo teste e deu tudo certo. E, mais do que tudo, a gente testou o Eduardo com a Mônica. Quando a gente juntou o Gabriel com a Alice, ficou claro que era o casal. Então o casal tinha brilho, tinha tudo, tem uma relação, tem uma química incrível. E assim eles são o nosso Eduardo e a nossa mãe. O filme estreou internacionalmente com destaque em festivais importantes, como o Festival Internacional de Miami e no Edmonton Film Festival. Como foi a receptividade do público e crítica estrangeira? É engraçado que quando a gente faz um filme com o Eduardo e Mônica, a gente parte do princípio que é um filme feito para brasileiros que gostam da música, que vão se identificar com esse universo. A gente parte, começa o jogo aí. Mas o filme foi muito bem com plateias que não fazem a menor ideia do que seja o Eduardo e a Mônica, originais, que tomam o primeiro contato com a obra do Renato, com a música e com essa história no cinema. E foi muito bem. As salas em Miami, Edmonton, Canadá e outros lugares por onde ele passou, foram muito concorridas as sessões, gostaram muito. Ganhou o prêmio, enfim. Para a gente foi uma grande surpresa positiva que essa história universal do Renato tenha virado também uma história universal no cinema. Acho que as coisas que a gente está lidando, o jeito que a gente filmou, faz com que pessoas que sejam fãs, ou não tão fãs, ou até que não conheçam a música, possam se divertir e entrar em contato com esse filme de uma maneira muito particular, muito emocionante. Renê, qual foi o maior desafio na produção e na direção desse longa? Olha, eu acho que o maior desafio foi completar as lacunas da música, no sentido que a música não tem toda uma história, né? Ela tem uma história, mas ela tem só quatro minutos. A gente faz um longa de duas horas. Então a gente teve que se aprofundar, sendo fiel ao espírito da música, mas aprofundando os personagens, fazendo tramas que pudessem servir de ponte para contar essa história que a gente queria do começo ao fim, que é a história original do Eduardo e Mônica do Renato. Então o maior desafio foi traduzir o que é uma música de quatro minutos num roteiro, num longa de duas horas. Acho que o desafio foi essa transposição. O filme foi adiado por questões de agenda, de sala, etc. O galho era do dia 6, só para o dia 20. Mas eu sabia que esse filme tinha que começar primeiro em Brasília e foi, eu acho que é um presente para os dois, para o filme e para a Brasília. Poder começar antes com três sessões especiais no cinema mais querido da minha história, que é onde eu fiz um extreme, meu primeiro longa, meu primeiro curta, meu festival de Brasília, enfim. Eu estou muito feliz que vai ter essa sessão especial para a Brasília no dia 13, 14. Antes da gente concluir, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a equipe que trabalhou com você nessa obra. Olha, a gente fez uma equipe muito misturada de metade de equipe de Brasília, metade de equipe de vários lugares do Brasil. A gente montou a melhor equipe que a gente podia para contar a história do Eduardo e Mônica. A gente passou dois ou três meses filmando e cinco meses internados em hotéis e em locações na cidade. Brasília tem uma super equipe que se deu muito bem com essa super equipe que a gente trouxe também do resto do Brasil para fazer o filme. Então foi uma experiência muito bacana de unir tudo que tinha de melhor possível para a gente levar para a tela esse nosso longa. A gente gravou em Brasília, quase tudo, e mais uma semana no Rio de Janeiro e uma semana na Chapada dos Veadeiros, principalmente na Cachoeira de Santa Bárbara, aquelas emediações ali, sabe? Na região dos Camunga. E foi muito bacana, foi muito importante. Sobre aquilo que eu queria falar aqui, esse filme é uma parceria que eu renovo com a produtora Bianca de Filipe, que foi a produtora também que fez o Farage Caboclo, que é uma grande parceira e que ela é outra apaixonada pelo Renato Russo e ela que faz essa montagem em torno, sabe? Qual é a melhor equipe? Vamos juntar fulano daqui e dali. Ela que falou, vamos para a Chapada também. Ela tem várias... Ela é grande fã da Alice, ela é a primeira pessoa a falar na Alice para fazer o filme. Então, essa parceria, ela faz parte dessa equipe que reeditou aí. A gente reeditou praticamente toda a equipe do Farage Caboclo no Eduardo Limone. Renê, você tem realizado trabalhos muito importantes e significativos para o cinema, para a TV. Coproduziu e codirigiu a série policial Impuros para a Fox, entre tantas realizações. Como é que você avalia essa trajetória? Olha, eu acho que eu tenho... Eu, pessoalmente, sou um contador de histórias. E eu busco contar as histórias que se comuniquem muito com o público. Mas que, ao mesmo tempo, tenham possibilidade de viajar. Então, você falou dessa série que eu coproduzi, que eu sou co-produtor e também diretor da série, com o Tomás Cortella, é uma série que foi indicada duas vezes ao Emmy. O Rafa Caboclo foi indicado duas vezes ao Emmy. O Farage Caboclo foi pro Festival de Toronto, entre tantos outros. O Eduardo Limone, porque de volta no Canadá, em Miami, enfim. Eu busco fazer um filme, uma série, qualquer coisa, que possa tanto agradar a plateia brasileira, quanto se comunicar com plateias do mundo inteiro. Que eu acho que é um pouco o que tem acontecido com produtos como o Round 6, por exemplo, que começou na Coreia e explodiu pro mundo. Não estou comparando a nossa trajetória com ela, mas eu acho que, hoje em dia, com as plataformas, os festivais, e com o sentimento meio de universalização da mensagem, a gente consegue fazer produtos brasileiros que possam passar e ser sucesso, e emocionar, né? O sucesso nem sempre é um número de pessoas que assistem. O sucesso pode ser medido de várias maneiras, com prêmios ou com participações de festivais importantes, como outros diretores, mas eu, basicamente, busco algo que também se comunique com o público. E eu acho que esse é o caminho que eu busquei até aqui, que eu preciso continuar seguindo, levando principalmente Brasília e o Brasil para o resto do mundo. Renê, parabéns pela trajetória brilhante e por levar histórias para o público, não só do nosso país, mas de todo mundo. Muito sucesso aí na estreia nacional de Eduardo e Mônica. E eu peço para você fazer agora um convite para os nossos ouvintes conferirem o filme. Ah, olha, eu conto com você no cinema, convido todos os ouvintes aí, a ir aos cinemas de Eduardo e Mônica, é um filme que emociona muito, e é um filme que é para uma catarse coletiva, é um filme para ser visto no cinema, uma mensagem muito importante para a gente, que o Brasil está precisando agora, uma mensagem de união, de tolerância, uma mensagem de amor, que eu acho que vai dar aquele quentinho que a gente precisa ter para começar bem esse 2022, que promete fortes emoções também aí ao longo do ano. Renê Sampaio, muito obrigada, parabéns mais uma vez para você. Eu que agradeço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.